O Dia Mundo está de volta com o Caminho do Oscar, contando curiosidades sobre filmes que ganharam o Oscar através dos tempos. Voltamos a falar agora de 2000. Se o Tigre e o Dragão ganhou quatro estatuetas, beleza americana levou cinco. Foram elas, melhor fotografia, melhor roteiro original, melhor ator, melhor diretor e melhor filme, a principal categoria da noite. O publicitário Lester não está num casamento fácil. Esposa, filha, está tudo ali desmoronando. E então ele começa a se interessar por uma outra mulher. Beleza Americana é um filme comovente, mas também é um filme chocante. E, não à toa, levou cinco estatuetas do Oscar. Nós voltamos a qualquer momento com novas curiosidades. Transcrição e Legendas por Querida Criança de São Paulo . Legenda por Sônia Ruberti